A SDS anunciou as regras para municípios, clubes e agremiações solicitarem segurança nas prévias e dias de carnaval. Também foi anunciado que o horário de policiamento nos eventos será limitado. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estabeleceram o prazo de até 20 de dezembro para que as agremiações realizem pedidos de reforço policial e vistorias para os eventos carnavalescos no ano que vem. A portaria com as regras foi publicada hoje no Diário Oficial do Estado. A intenção da Secretaria não é de forma alguma limitar a folia, mas sim proteger o folião para que realmente brinque com bastante segurança. E os eventos que não forem regularizados até a data determinada, eles podem sim ser impedidos de acontecer. Segundo a Secretaria de Defesa Social, nos formulários é preciso constar informações como capacidade de público para cada evento, a quantidade de trios elétricos e solicitação de vistorias do Corpo de Bombeiros nas estruturas físicas como palco, camarotes e tablados. Para pedir reforço no policiamento, o formulário com planejamento da festa deve ser entregue no batalhão responsável pela área. No pré-carnaval e no pós-carnaval o limite é até meia-noite e a gente vai ter esse incremento para fazer com que o carnaval seja bastante seguro. Esse ano a gente conta com um aporte de 1.500 policiais a mais que já foram formados e a ideia desse planejamento antecipado é justamente esse, é trazer um carnaval muito tranquilo. No carnaval deste ano, 174 trios foram interditados no Estado por causa de irregularidades. O número de fiscalizações esse ano, nós interditamos várias festas e devido a isso e para dar segurança à população, vamos divulgar a relação dos trios elétricos para poder dar informação à população, para poder dar segurança aos blocos, aos trios e às pessoas que frequentam.